Cadê o Divino? O Divino vai trazer informação pra gente sobre o furto de caminhonetes, muitas caminhonetes mesmo, né Divino? Boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que acompanham a Record Goiás. Oloares, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos deflagrou essa operação e já prendeu quatro pessoas, três ainda estão foragidas. São responsáveis aí pelo furto de pelo menos 30 caminhonetes, 30 caminhonetes de luxo. Vamos conversar com o delegado Alexandre Neto, que vai trazer mais detalhes pra gente. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde. As investigações apontaram uma organização criminosa, que ela agia notadamente no interior do estado de Goiás. O que nos chamou a atenção foi o modus operandi, uma vez que eles adquiriam acesso a caminhonete com muita rapidez, utilizando de tecnologia pra dar partida nos veículos. E eles privilegiavam cidades menores com maior facilidade de fuga. E essas caminhonetes, segundo apontaram as investigações, também eram quase que na totalidade trazidas pra Goiânia, local onde eram desmanchadas. Esses furtos aconteciam onde, delegado? Bom, nós identificamos furtos em Montes Claros, São Luís do Montes Belos, Catalão, Pirenópolis, Palminópolis, diversos municípios não muito distantes de Goiânia, porém com uma estrutura menor. E o que a gente já falou anteriormente, municípios onde era mais fácil pro indivíduo ganhar a rodovia e sair dos limites do município. Esses criminosos, eles tinham uma chave pra abrir essas caminhonetes e tinham também uma tecnologia pra dar partida, é isso? Exato, eles tinham um objeto pontiagudo que eles utilizavam pra abrir a caminhonete e uma vez dentro do veículo eles possuíam um aparelho tecnológico que ele funcionava pra dar partida na caminhonete. Após esses furtos, os veículos iam pra onde? Bom, os veículos eram trazidos pra Goiânia, onde havia lojistas que receptavam esses veículos e os desmanchavam e revendiam as peças. Essas prisões foram efetuadas hoje? Aonde que esses indivíduos foram presos? Sim, dois foram presos no estado de Tocantins, dois foram presos aqui em Goiânia. Nós ainda temos três foragidos, um no município de Catalão, esperamos prendê-lo até o fim do dia, e outro no município de Goiânia. Na verdade, dois no município de Catalão e um no município de Goiânia. Esses homens já tinham passagens pela polícia? Sim, quase que a totalidade deles já possuía passagem por furto e receptação. A investigação continua, delegado? Vocês querem identificar quem são os receptadores, é isso? Sim, na realidade não os receptadores, mas os demais integrantes da organização criminosa, porque a gente imagina que é uma organização vasta e que possui muita rede de apoio, então nós tentamos, iremos identificar os alvos ainda não identificados. Delegado Alexandre Neto, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio. Olá, Lóris. Pois é, é aquilo que a gente sempre fala, né, Divino? Se mantivesse, conseguir manter os bandidos presos, a gente vai diminuir a violência. Todos aí já envolvidos com crimes, com passagens pela polícia, condenações e tudo mais, e estavam em liberdade. Então o problema do Brasil não é aumentar, só aumentar o número de policiais, não é só mudar a lei, não. É preciso mudar o comportamento do judiciário e soltar menos bandidos. Os bandidos são praticamente os mesmos, que eles são presos, levados para a cadeia e depois são colocados em liberdade e voltam para o mundo do crime. Obrigado. Obrigado, Divino, pela informação. Obrigado, Divino, pela informação.